Então, pessoal, é nosso dever aqui, na verdade, dar uma ênfase ao trabalho do descobridor da geometria escritiva, que foi Gaspar Monge, que viveu lá entre 1746, que ele nasceu, em 1818. O trabalho dele na geometria escritiva foi no século XVIII, em 1800 e em diante, em Paris, ok? Então, Gaspar Monge, na verdade, ele não foi só um matemático que tinha conhecimento de geometria plana, simples, elementar, ok? Plano cartesiano parecido, com coordenado e tal. Há quem diga, até na verdade, que ele foi pai da geometria diferencial, com conhecimento de matemática, geometria não eucidiana e assim por diante. Mas, o grande trabalho dele foi, é o seguinte, as perspectivas que se tinha, os engenheiros trabalhavam com perspectivas, que tinham que trabalhar com cortes, tá certo? Fazer um corte que, de repente, dá essa perspectiva aqui, ó, tá certo? Um corte aqui, ó, um corte aqui e ver a verdadeira grandeza desse corte ali, feito assim na diagonal. Vista de cima, vista de cima, né? Vista de frente, vista lateral, tudo isso aí, na verdade, contextualizado em três dimensão, R3, largura, comprimento e altura, ele queria, na verdade, fazer isso aí, fazer uma radiografia de tudo isso aí, colocado num plano, tá ok? Numa representação plana, tá certo? Porque ele chamou, na verdade, de épora. Então, o que ele fez? Ele tinha, ele tinha que resolver um grande problema que as pessoas tinham de, um observador de identificar dois pontos, Q e P, que estão na mesma direção, em termos do plano de projeção vertical, tá ok? O observador olhando aqui, não dá pra ver, em termos de vista de frente, o que tá na frente, se é o Q e o P, a não ser que ele olhe numa vista de cima, tá ok? Então, ele vai compreender que existe uma diferença entre a distância do Q1 até o plano P2 e a distância do P até o plano P2, tá ok? O que que ele queria, na verdade? Ele não queria só ver isso aí, mas queria poder modelar tudo, resolver todos os problemas de achar a verdadeira grandeza de figuras, tá certo? A intersecção de superfícies, verdadeira grandeza de qualquer objeto e tal, transportar tudo isso aí pra uma linguagem diferente que é uma linguagem só no plano, tá ok? Então, aqui, olhando no plano, ele chamou isso aqui de linha de terra, que é a intersecção do plano P1 com o plano P2, tá certo? A partir disso aí, vamos fazer o seguinte, sempre que eu precisar representar um ponto, um ponto, uma reta, coisa parecida, a minha convenção vai ser o seguinte, vou pegar esse plano horizontal meu aqui, e vou girar ele até esse plano horizontal encostado no plano P2. Então, daí ele começou a fazer as convenções de que um ponto pra estar no primeiro diédulo, a projeção vertical dele tá em cima da linha de terra e a projeção horizontal tá abaixo da linha de terra. Então, esses dois pontos, olhando aqui, ó, compreensivelmente, tá, e mais fácil de entender, dá a nítida e verdadeira informação de que o ponto P e o ponto Q estão no primeiro diédulo, segundo essa convenção, primeiro diédulo, segundo diédulo, terceiro e quarto, que o ponto Q está na frente, mais na frente, tá lá atrás do observador e o ponto P que está mais na frente do observador, tá ok? Em termos de afastamentos aqui. Então, a grande sacada dele foi isso aí, então, foi conseguir pegar um problema em três dimensões e sintetizá-lo em uma linguagem, não vou dizer R2, mas uma síntese aqui, na verdade, né, Martins, síntese. Vou colocar aqui, síntese não, uma explicação, né, explicação do problema. No plano, no plano. Numa linguagem, numa linguagem, no plano, no plano. Tá ok? Então, a gente seca isso aí.